Salve, salve família, salve, salve tropinha, como é que vocês estão? Estamos aqui com o FTS 21, tá ligado? Com o Brasileirão, com o solo americano 100% totalizado, pra fazer uma hora de carreira com o Vasco. Como vocês podem ver a tabela, tamo a 10 pontos no local Botafogo, o Corinthians que tava na nossa cola tá decaindo, hein, Corinthians, tá? Ah, eu acho que tá feio, eu acho que tá feio, eu acho que o Palmeiras chega na nossa cola, eu acho, não tenho certeza. Acho que o Palmeiras vai ser o nosso concorrente nesse campeonato. E bora aqui jogar, bora aqui olhar até onde é que vai aqui nossa, tá ligado? E é isso aí, né, velho, é isso aí, né, Leque, né, Leque, né, Leque. Hein, 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 esse é aqui, como é que vocês podem ver aí como tá a tabela de grupos, ganhamos de 2 a 0, tá sim. Lembrando, eu tô jogando, tá, não tô simulando. E é isso aí, né, velho, bora aqui botar o nosso querido Felipe Bastos. Felipe Bastos. Felipe Bastos. Deixa eu tentar aqui mudar a numeração. Eu vou pegar aqui a manha já, pô, pegar aqui a manha. Quero botar 7 pra ele. Já peguei a manha já dessas numeração aqui já, já peguei a manha. Aqui 97, 74, não quero. Cadê aqui, mano, cadê? A camisa 7, eu quero dar 7 pra ele. Qual é que é a camisa número 7, a camisa... Aí, foi! Eu quero 7, tá maluco? Uau! As 7 pro Andrei. E as numerações vão assim, vamos aqui para o jogo contra o Grêmio. E lá nos gaúchos... O Grêmio é um time que eu gosto muito, eu gosto muito do futebol do Grêmio. E bora, né, Lec? Feliz Magno. Acertou o tapa pra ninguém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bora! Bora, meu time! Meu time! Bora! Bora, meu time, bora, meu time. E bora, 0 a 0 ainda. Bora! Cano, Cano, Cano. Hoje vai ter gol do Germancano. Ô, do Tales! Não, Felipe Bastos! Tentativa de assassinato, pô. Tentativa de assassinato. Deixa eu aqui botar o Ribadeus. 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 Ribama! Hoje tem gol do Ribama! Ribama! Hoje tem gol do Ribama! Ribama! Vanderlei, que não é o Lucha, que foi demitido do Palmeiras. Felipe Bastos, acendeu o tapa ali. Talismagno! 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 Pra fora! Eu botei aqui o Ribama, hein? Botei o Ribadeus. Botei o nosso mano Ribama. Ribama! Ribama! Geralmente quem? 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 É o homem gol, rapaz. O homem gol. O cara que brota gol a rodo. O cara que mete gol a rodo. Ribama! Hoje tem gol do Ribama! Ribama! Hoje tem gol do Ribama! Ribama! Hashtag Dali Vasco! Hashtag! Hashtag! Eu achando que era hashtag Dali Vasco! Quero os vascaínos do meu canal comentando isso. Tá ligado? Quero isso! Quero isso, maluco! Bora! E começa o segundo tempo! Um para a equipe do Vasco! Zero para a equipe do Santos! 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 Pepe! Pepe! Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso! Isso é perigoso, hein, leque! Pepe tá jogando muito! Pepe tá muito! Tá bravo! Ei, rapá! Mal do offline! Meu Deus! Voltei aqui, meu celular acabou de dar um bug! É porque assim, eu gravo áudio, tá ligado? Depois aí, o celular acabou de dar um bug! Bora, Andrei! Bora, Andrei! Olha o gol! Olha o gol! Diego Souza, Fernando Miguel! Faz uma defesa do nosso goleiro! Que goleiraço! O goleiro! Fernando Miguel é o bravo! Fernando Miguel é o cara! Ribamar, hein? Que tapa por paredes! 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 Faltam no paredes, hein? Bora aqui! Essa jogadinha de malandro! Ribamar! Bateu! Felipe Bastos! E gol para ampliar! Placa! Eu não vou meter sem rum! Sem rum! Mas que gol cagado, hein? Que gol cagado, hein? Que gol cagado, hein? Que gol cagado! Ih! Pra acabar! Acabou! 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 Não, não acabou não! Acabou! E vamos para a coletiva para o jogo! Bom dia, boa tarde, boa noite aos torcedores! Vascaínos! Quero dizer muitas coisas! Quero dizer que o time jogou bem! Quero dizer que a gente vai continuar assim! E a gente vai tentar contratar alguns jogadores! Na próxima, quando a janela abrir! Beleza? Era só isso que eu tenho para falar! Fecha a coletiva! Ih! Acabou! Olha a coletiva! 2x0 Vasco! 10 pontos à frente do Bota! E bora! 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 Ah! Aqui é o que é... Vou simular aqui esse jogo aqui na Sul-Americana! Vou simular! Ih! Rapaz, ganhão! Líder do grupo! Líder! E o Bahia passou aqui invicto! Meu Deus! 18 pontos! 6! 6 vezes 3! Ih! Rapaz, jogador recuperado! Castanha! 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 Próximo adversário! Santos! 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 Simplesmente quem? Santos! 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 E aí, Santos? Tá chovendo! Tá maluco! Esse é... Bora aqui para o jogo contra o Santos! Santos! Esse aí, né, mano? O Cano tá sendo uma artilheira aqui! Vamos olhar aqui os números! A gente tá sendo a melhor defesa do campeonato! E vamos nessa, né? Pegar aqui o Santos! Santos! E salve, salve, família! Santos versus Vasco aqui! Em pleno São Januário! Germancano! 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 É dele! É do Homem Gol! Germancano! Germancano é o nome da emoção! É o nome dele, Germancano! Cano! 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 Hoje tá iluminado! Cano hoje tá iluminado! Meu Deus! Que isso! Cano hoje estar as... De veras iluminado! Iluminado! Esse maluco tá iluminado mesmo, né, velho? O cara abre um 3x0 com 10 minutos de jogo! Ih, rapaz! Lucas Veríssimo! Gol de zagueiro, mano! A gente tomou um gol de zagueiro, velho! Pulei aqui na hora! Pelo amor de Deus! Bora! 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 Benítez! 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 Na recuperação! Tocou! Cano! Meu Deus! Que tapa! Que bola pro Cano! Nossa! Germancano! Hat-trick do Cano! Pega no meu Cano! Germancano! Opa! Mano, tu é! Bora! Bora! Bora aqui cruzar! Aqui o jogo já tá ganhando! O jogo já tá ganhando! Aqui eu nem... Aqui eu nem preciso jogar na raça! Aqui é só... Só não entregar o resultado mais! Só que jogar na... No defensivo é que o jogo já tá ganho! Aqui nós não é o bairro de Bonique não! Aqui nós não é o bairro que... Goleia! E ainda que eu goleia mais ainda! E borra! Neleque! Borra! Borra! Meu Deus! Os canemãs! Os canemãs! Os canemãs! Os canemãs! Contratado do Grêmio! Eu contratei ele e o Arana! Nossa! Carlos Sanches! Carlos Sanches! Meu Deus! Lucas Veríssimo de novo! Bora meu time! Bateu! É o Everson! Não é o João Paulo! Meu Deus! Meu Deus! Rair! 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 Bora meu time! Bora meu time! Cruzou! Redrei! Goleiro pilantra! Safado sem vergonha! Bora! Bora meu time! Rair! Cruzamento Miranda! Não chegou na testada violenta! E vamos para a coletiva para o jogo! Bom dia! Boa tarde! E boa noite! A todos os torcedores vacaínos! E eu queria informá-los que Cano nunca mais nunca será banco! Nunca será banco! O Cano está jogando muito bem! E isso aí! Não tenho mais nada para falar! Fim da coletiva! Fim da coletiva! E é isso aí! Recado do treinador para o Cano! Cano nunca mais! Cano nunca será banco! Cano nunca será banco! E é isso aí! Né meu? Bora aqui! Olha aqui os resultados! Palmeiras está na nossa cola! Palmeiras! Palmeiras! Caraca! Caraca! Próximo adversário! Esporte! Eu vou aqui simular! Tá ligado? Eu gosto de simular aqui alguns jogos! Gosto de simular! 4x0! Tá ruim não! E 42 pontos! É! O time está muito bem! O time está muito top! Último ano de contrato! Será que eu... Vou renova aqui com o Riba! Porque o Riba está jogando muito! Vou pensar ainda! Próximo adversário! Goiás! Eu acho que aqui a gente perde se eu for simular! Mas sim! Bora! 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 Não quero saber de nada não! Tá chovendo aqui! Bora! 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 Vou simular! Vou simular! Vou simular! E... Não fechamos o primeiro turno! Ai meu Deus! Agora lascou-se! E os objetivos mensais foram cumpridos! O time do mês está top! Clube do mês, mais uma vez, Vasco! Jogador do mês, Ribamar! Jogador do mês dos fãs é o Guilherme Paredes! Não é o Ribamar! Confundi! Internacional! É o nosso próximo adversário! E... É isso aí né meu! É isso aí! Espero que... Vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostou, deixa o like! Compartilhe! Bota lá no seu comentário! Hashtag Darivasco! É isso aí! Valeu! Falou! E fui!